Pelo amor de Deus, André, não faça isso. Sai da frente, Frei. Sai da frente que eu vou matar esse desgraçado. Se tu atirar nele, a igreja vai explodir e todo mundo vai morrer. Silêncios! Ô, Freizinho, vós me sinto escutou o que o macaquinho falou, não? Sai da frente pro modo que eu quero ver tudo isso aqui explodir, já. Oh, Gilão. Diga, imperador. Me pega outra boca a tirar toda a mão desse macaquinho pro modo que não vale nada. Que foi agora, Gilão? Oh, o que eu encontrei aqui? De janeira, minha filha, o que você está fazendo aí? Sou a cretina. A cretina é tu. Acho que o que está acontecendo aqui. Eu acho que é o patrinho de me perguntar isso. Silêncio! Me continua, por gentileza, a desgrama desse batizado, seu padre Valdez. Vá! Silêncio, por favor, vá! Silêncio, pro modo que a pagã tem de virar cristã agora, vá! Cabroxão, covarde, levinha, fediquenga, cabra frouxo. Não, calma, doutorizadora, calma, doutorizadora, pelo amor de Deus! Não, 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 doutorizadora, calma! Eu acabo com você, médico nojento, gentalha, charlatão. A dona Isadora, eu só vim até aqui pra ver assim como é que a senhora está, não é? Eu acabo, acabo com essa lustiana, acabo com o zebedeu, acabo com essa raça de cangaceira, essa cangaceirada que fica impesteando o nordeste. Mas calma que a senhora não vai acabar assim com todos os cangaceiros de uma vez só assim, não é? Eles nascem como saúvas. Eu jogo água cerveja em cima deles. Mas por que essa fúria toda, dona Isadora? Se tem uma coisa que me tira de mim, se tem uma coisa que me tira a razão, se tem uma coisa que me tira o mínimo, um pouquinho de lucidez que ainda me resta é me deixar trancada sozinha num quarto escuro. Ah, eu entendo, eu entendo. Eu sofro daquela doença horrível que eu não sei falar o nome direito. Ah, claustrofobia. Claustrofobia. Mas sabe, dona Isadora, que quando eu vi assim a sua família toda indo pro batizado, sei a senhora, eu fiquei pensando assim, por que cargas d'água que não levaram a dona Isadora, não é? Eles estão no batizado? Estão. Estão todas lá se divertindo na igreja enquanto deixaram uma pobre mulher trancada dentro de um quarto. Claustrofóbica. Ok. Eu posso ser claustrofóbica, que o senhor falou aí, mas uma coisa que eu não sou pobre. Não estou dizendo assim pobreza material, não. Estou dizendo do seu lado frágil. Eu não sou frágil. O senhor não conhece a minha fúria. O senhor não conhece a minha fúria. Eu acabo com aquele batizado, eu acabo com o salustiano, eu acabo com aquele desgraçado daquele homem que se diz meu povo. Exatamente. Exatamente. Não tem nada que justifique, não é? Deixar uma pessoa que sofre claustrofobia trancada dentro de um quarto. Não lembra. Não lembra que eu... Eu fico... Eu fico louca. Eu vou arrasar o senhor. Não. Imagina. Imagina. Eu entendo. Eu entendo. Fica aí. 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 Fica aí, Fica aí, Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí ó Deus do céu. Será que está aqui o seu corpo com ela? Fica aí. Fica aí. Fica aí. Bardzo assim, começar o batizado. Não, peraí ainda, peraí, 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 me leva esses dois pra cela. Já depois eu vou resolver como é que eu vou matar eles, bem matadinho. Minha filha não, você perdeu, por favor. A sua filha sim, a sua filha sim. E vós, missê, me cala essa boca, pro modo que vós, missê, que é viúva... se fica matraqueando nos meus ouvidos, eu te mando pro quinto dos infernos... pro modo de fazer companhia pro vosso falecido esposo, certo? E agora, seu padre, me continua a desgrama desse batizado... pro modo que eu já acabei com a pouca paciência que eu tinha. Vá, Gilão, me leva esposo! 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 Continui, diga as palavras. Renuncias a satanás. Renuncias. Eu te batizo, pequena Juliana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora, vamos finalmente à parte que interessa pra Dom Sebastião. Por favor, Zé Bedeu, vamos esquecer esse negócio de sacrifício. Dom Sebastião não carece de sangue, não sabe? Carece de reza, pra ver se sai debaixo daquela chama que ele deve estar queimando. Sabe. O que é isso? Eu vou lhe dizer uma vez só. Se vós me serem, continuar me falando essas besteiras, após então, se eu te fure a cacunda. Isso. E agora, o povo de Jatobá, que assistiu o batizado, está convidado para assistir também o grande sacrifício, certo? Você perdeu? Você perdeu, faça isso. Dentro da minha igreja não vai ter sacrifício nenhum. Oi. Ah, pois eu vou fazer isso. Garanto que vai, seu padre. Quer ver? Aqui. Aqui. Também não. Onde será que dá? É tão bonito isso, né? Delicadíssimo, assim. Me lembra minha mãe. Ah, é? Tinha a cabeça assim, sua mãe? Não, não. É que ela tinha um vaso igual a esse. Mas esse aí é meu. Pode largar ele em cima do móvel. Sim, sim. Claro, claro. Mas, dona Isadora, dona Isadora, a senhora está tão bem, não é? Quem olha assim nem percebe que a senhora está trancada dentro do quarto há tanto tempo. Não, lembra isso que eu tenho vontade de matar uma pessoa. Não, não fala assim. A senhora poderia meter a sombrinha neles. Não, é uma boa ideia. Eu já tinha essa ideia antes, mas agora melhorou. Eu vou meter essa sombrinha neles. É, eu garanto que a senhora abaixa a crista daqueles dois galos. Do Saluxiano? Não, do Saluxiano é fácil que ele já tenha a crista baixa mesmo. Do Beuzebú vai ser difícil. Eu tenho vontade de... Eu vou enfiar essa sombrinha no... Olhos. No olhos. É, dos olhos. Aí vai enfiar a sombrinha assim, rodar lá dentro pra sair as butucas pra fora. É, eu vou enfiar a sombrinha dentro dos olhos dele aqui e vou rodar pra botar as butucas pra fora. Isso, depois dá um chute no rabo daquele cangaceiro metido aí. É, eu vou dar um chute no rabo dele. Isso, depois vai pegar ele, jogar no meio da praça e falar pro povo fazer picadinho dele. É, eu vou pegar isso, jogar no meio da praça e falar pro povo fazer picadinho dele. Ele vai dar picadinho dele pra aquele momento que fica cantando aquele livro. Isso, isso, sabe que eu tenho vontade louca de fazer isso. Eu vou fazer isso agora, eu vou acabar com a filiça, aquele batizado. Por favor, Dona Zadora, vá mesmo. Vá. Pode ir, Dona Zadora, isso, vá. Por favor, Dona Zadora, vá. Veja aí. Eu acho melhor uma das enredes, pois, hoje não. Eu não esperarei. Ah, sossegas aqui. Vai. Não quer ver todo mundo vestido? Ei, se senta e vá. Ah, pois então, se vós me ser o homem de vestido preto, como o bispo da minha corte, Vai ou não vai permitir o sacrifício da cristãzinha? Isso é pecado mortal. E como pecado eu não posso... Ah, mas você não acha que o sangue de um inocente dessa... pode limpar tudo que tiver de errado e pode limpar os pecados... e tudo quanto é pecador que tem aqui dentro de Jatobar? Não lhe põe em xeque, Zé Berdeu. Ele já lhe disse que não posso admitir uma barbaridade. É contra a igreja, é contra Deus, é contra tudo que existe... esse bom senso sobre a terra. Sim, senhor, mas não é bom senso para Dom Sebastião... que o coitadinho nessa altura deve estar morrendo de sede, não é verdade? Não, por Deus, não. Eita, por Deus, não, mas então vai morrer nós tudo. A começar eu vou matar uma emissia de primeiro. Aí, depois, então, os marinheiros que estão lá fora... vai me botar fogo nesse diabo dessas bananas de dinamite, vai tudo pelos ar. Aí sabe o que vai acontecer, minha gente? Nós vai tudo comemorar esse diabo desse batizado... na casa de Beelzebú, no quinto dos infernos. Ei, tchau! Mas você não pode fazer isso. Ok, vá sentar, vá, senta lá, vá. Senta, criança, senta, vá. Senta você também, vá. Me passa a cristãzinha pra cá, vá, filha do cabrudo, vá. Não, já perdeu. Sim, é só me dar a criança, vá. É rapidinho, vá, me passa pra cá, vá. Minha, 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 coisa linda. Ô, Maiana, vamos fazer uma pra nós depois, né, Maiana? Ô, Fren, coisa linda. Nini, 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 nini. Ah, pois então, sim. Nini, nini, nini. É chegada a hora do grande sacrifício, em honra e glória de Dom Sebastião. Que é pra mó delivrar nós tudo do pecado. É verdade? Sim. Eita! Mas que diabo a minha noiva, a dama das etiquetas, tá fazendo aqui? Quatro, quatro. Quatro, 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 quatro. Quatro, quatro, quatro. Não, meu Deus. Onde será? Se mata a minha. Ah, meu Deus. Achei. Achei, 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 meu Deus do céu está aqui. Eu achei. Ah, eu sabia que eu encontrei. O que bagunça que eu fiz aqui. Deixa eu arrumar um pouco. Quer saber, vou deixar isso. Achei. Achei. A minha noiva, a dama das etiquetas. Isso aqui é pra você aprender a nunca mais me deixar trancada sozinha num quarto escuro. Que caramba! Vai! 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 A mamãe enlouqueceu de vez. Temos que sair daqui, hein? Sair não, papai. O senhor tem que ir lá e fazer alguma coisa. Eu vou resolver isso. Tchadora! Que que é? Vem, vem. Vem a onde? Vem! Vem! Agora eu não posso. Vem! Vem, vem! Você que é um gigó. Não! 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 Mas... Mas... O que é? Que que é? Que que é? Que o que é? Pou! 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 Vem, vem! Pou! Pou! Tô cansada de obedecer suas ordens de maluco! Tô cansada de tentar salvar você, Salustiano! E toda essa minha família, enchi, tô de saco cheio, enchi o meu... Calma, calma, isso aqui não é uma vinha de calo, é uma igreja. Por favor, se comportem. Não vai sobrar o senhor também. Vamos, minha gente, vamos, que briga de marido, mulher e noivo. Ninguém vai ter conhecido. Vamos! Segurem essa dor. Me larga, me larga, nojento, me larga, nojento. Você, eu odeio, você, Gilabre. Larga, me faz cangaceiro, nojento, pedido, 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 pedido. Filho de uma vaca, filho de cem jeca, nojento, pedido. Chega, 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 chega. O que diabo tu fez fazer aqui, pro modo de que tu entraste na minha vida, foi pra atrapalhar tudo, não foi sua peste? Peste, peste, peste. É o que tu é. Não vai te acontecer nada. Porque tu vai de Romeira. Tu tá me entendendo? Não tô entendendo isso, não. Verde, Venócia, tu vai de verde. Tu sabe o que é isso? Claro que sei, todo mundo sabe o que é verde. Ah, pois é. Que bom que tu ainda se lembra, não é? Se tu se lembra mesmo, tu sabe que virgem, não se deita como nenhum. Tu vai de verde, ninguém vai tocar em tu. Quem falou? Se Zebedeu quiser, ele toca e tá acabado. Zebedeu não manda, dizem, manda em Jatobá? Eu estive lá, menina. Eu entrei, saí, eu vi. Zebedeu manda, dizem, manda, mas menos em Dom Sebastião. Dom Sebastião é que manda nele. Que diaste de Dom Sebastião é esse? É um santo que Zebedeu acredita. E se tu dizer que foi mandada pelo santo, ele vai acreditar. Tu vai de verde? Eu não vou mesmo, eu não vou, monquinha da Silva. Eu tenho medo de Zebedeu. Eu não vou conhecer esse homem, não quero conhecer mesmo. Ela não vai conhecer mesmo. Como entenda, tu não vale nada. E como viste, tu não quer ir. Então tu não olha pra nada. E se tu não serve pra nada, eu vou acabar logo com o seu de verde. O que é isso? O que é isso? Vamos pegar esse bandido, pessoal. Eu quero ver a cabeça desse tirano enfeitando nosso acampamento aqui em Palmeirinho. Capitão, eu lhe peço. O senhor deixa eu ir. Mas o senhor não foi escolhido, não, tenente. Permaneça em Palmeirinho. Capitão, eu tenho motivos particulares pra ir atrás desse canalho. O senhor sabe disso. Agora o senhor deixa eu ir. Para um bom encaminhamento da sua carreira militar, tenente. Nunca misture os seus motivos particulares com os objetivos militares. Capitão, eu estou lhe pedindo. Suas desavenças particulares com esse tirano, tenente. Não são desavenças do exército. Permaneça em Palmeirinho. É até melhor pra você. Atenção à tropa. Todos prontos. Avante. Com medo, o senhor bem? Com medo. O Zé Bedeu vai matar todo mundo. Gente, fique calmo ali, Podinha. Tem que ir embora dessa cidade. Tem que ir embora de qualquer maneira. Eu não aguento mais. O Zé Bedeu vai matar minha mãe. Vai me matar. Vai matar minha família. Ah, pois não diga uma coisa dessa, não. Foi sua mãe que salvou a filha de Zuzu. A minha mãe ficou maluca. Eu acho que meu pai tem razão. O Zé Bedeu vai matar todo mundo. Eu tenho que ir embora. Eu não sou daquilo. Sozinha, eu não pertenço a essa cidade. Ah, pois é isso que eu estava pensando. Matutando na minha cabeça, né, Podinha? O que? Você não é daqui. Que gosto de ir mais de você. Que gosto de ir mais de você, Podinha. Queria muito. Mas você não é daqui. Você não é de Jatobá. A sua vida não pertence aqui, Julepudinha. Vem, Podinha. Vamos fugir. Vamos fugir de Jatobá. Vamos viver juntinho. Sem Zé Bedeu, sem nada. Ah, pois é, se você fugir comigo, Julepudinha, eu lhe juro. Ah, pois eu lhe juro que esqueço de Matutas é Bedeu pra vingar pai, hein, maninha? Mas como, Gustavinha? Como é que é ser? Ah, pois a gente foge fez uma porção de gente que foge. A gente se casa numa igrejinha e vive juntinho, só eu e tu. Mas vai viver como? Aonde? Ah, pois, Julepudinha. Ah, pois eu faço uma casinha. Uma casinha pequenininha, coloridinha, bonitinha. De pau a pique eu faço e você fica sentadinha. Você não precisa fazer nada, Julepudinha. Ou você só fica me olhando feita uma princesa sentada. E esse dinheiro, Gustavinha? Que dinheiro que a gente vai viver? Dentro dessa casinha, bonitinha, vai ter o que dentro? Vai ter algum móvel? Vai ter o que comer? Vai ter chuveiro? O que que vai ter? Julepudinha? Apoie, Julepudinha. Vai ter o que eu posso lhe dar? O que que você pode lhe dar? Hoje? Ah, pois eu posso lhe dar, meu amor, Julepudinha. Ai, que desordem, que bagunça. Quem será que fez isso tudo, hein, pai? Tá bom, você não dá pergunta. Só pode ter sido a maluca da tua mãe. Ai, a mamãe. O que será que aconteceu com ela? Pra onde é que levaram? Bem, se essa cidade tivesse um hospício, eu sabia onde é que ela tava, né? Peraí. Aliás, essa cidade é um grande hospício, todo mundo que vive aqui é maluco. Então, minha filha, eu garanto que já já a Isadora vai adentrar pelaquela porta ali. Olha só. Tá ali, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu filho, não vai dar assim comigo, não. Você tem, você tem que me dar meu coração. Tô me sentindo tão bem, tão leve. Eu era capaz até de levitar. Isadora, só que dessa vez você passou dos limites. Com certeza. O Zebedeu vai tirar a forra, vai se vingar de você, de mim, de nossas filhas. Ai, não fala isso, pai. É melhor pegar tudo que a gente ainda tem e entregar tudo pra esse desgraçado, desse cangaceiro e troca da nossa liberdade. Nunca mais, nunca mais, nunca mais ninguém vai me trancar em quarto escuro de jeito nenhum. Essa história de gostar de alguém... Agora que tu não tá bem, bom, eu vou repetir tudo, repetidinho, direitinho, o que eu te disse. Agora que tu não tá mais mamado, eu vou te dizer. O tempo dessa vez, tu passou dos limites. Passou, bom. É que tu não gosta mais de mim, dita. É por isso que eu faço essas coisas. Eu fico com raio de tu porque tu não quer mais eu, pronto. Como é que eu vou querer, Ter? Como é que eu vou querer? Se tu me rouba um envelope do doutor Edgar que tu não sabe nem a serventia que tem. O doutor Edgar ia me torturar. Tudo por tua culpa, Ter, tudo por tua culpa. Tu é um traidor, é muito traidor que tu é. Eu, traidor, é? Ah, o traidor sou eu. É, Dinda? Eu, traidor, é? A Fimaria. Gente, se tu é tu, se tu é tu quem é, hein? Tu já me traiu duas vezes? É, tu é o traidor. É uma tal de dona Dinda que vive traindo um homem dela se encontrando com outro homem numa casa abandonada aqui da Jatobá. Pronto, falei. Pronto, falei. Tu tá me traindo com outro homem, eu fico com raiva de tu, Dinda. Pronto, Teto. Ah, pois, ah pois tu quer conhecer o meu amante? Quer? Quer? Eu vou te apresentar pra ele. É, vem, acha. Vem! Vem, Teto. Vem, que eu vou te mostrar, meu amante. Vem! Vem, seu pai. Não te escraim. Esse aqui é pro lado do meu amante. Não vai arrancar a aléia de mim. Ah! Cê me deu uma patada de Janira. A sua irmã vai morrer. Minha filha vai morrer. Desconjuro, mãe, eu não falo um negócio desse. Nossa Senhora das Neves, o que que deu nessa menina? Por que que ela finge que fugiu de casa e se aliou com esses malucos que quer que matassem e meteu? Oh, mãe, calma, fica calma. O que que vai ser da sua irmã, Tetê? O que que vai ser de Janina, Tetê? Eu não sei, mãe, ela não me disse nada que ia participar de revolução nenhuma. Ela me disse sim, que eu não aguentava mais viver em Jatobá e que ia fugir da cidade. Que morte estúpida, que morte estúpida, sua irmã, meu amor, eu tenho uma morte estúpida, estúpida. Pode ser que ela não morra, mãe, a Cebedeu pode perdoar ela. Eu sei que perdoar, Tetê, que perdoar. Eu nunca queria perdoar uma pessoa que tivesse apontando uma arma pra minha cara. Se eu não posso perdoar, imagina a Cebedeu. Ele pode perdoar ela, mãe, eu tenho que ter fé e esperança, muita fé e esperança. Eu moro a vida inteira só dentro de vocês. Desde que seu pai morreu, eu vivi a minha vida inteira pra vocês. Mãe, eu sei disso, não fica assim não, por favor. Eu sempre vivi pra criar as minhas filhas. Eu não vou suportar, Tetê. Eu não vou suportar se Dijanira faz assim nada por um canhaceiro. Mãe, a Dijanira não vai morrer, eu tenho fé nisso. Tetê, Tetê, pode ser que você tenha razão. Pode ser que, pode ser que, que Cebedeu perdoe Dijanira, não é? Então, mãinha, tudo é possível. Não podemos perder a esperança. Não, Tetê, não é uma questão de esperança, não. É uma questão de aliança. Não tô entendendo, mãinha. Eu vou me aliar, Zabeteu. Eu vou ser a sua melhor servidora, a mais fiel. A melhor homeira de Dom Sebastião. Eu vou fazer tudo o que esse homem quiser, tudo, tudo. Eu vou fazer tudo pra ele, pra ele perdoar Dijanira. Vai ver o meu amante? Ah, mas tu vai ver? Agora eu te mostro o meu amante. É esse, esse aí, tá vendo? É o meu amante. Tá vendo, Teto? O que é isso, Nina? Por que que Madalena tá preso? Por que é feio? Eu tô te mostrando, Teto. Esse é o meu amante. É. Tramando. Ai, não, 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 não. Então, sai de confiar. É por isso que eu não te contei da revolução. Mas ainda não... É, pra tu ficar com essa bobinha calada. É. E é por isso, é por isso que Madalena tá aí presa. Que é pra ela não falar nada também. É, é verdade. E tu, então a gente não pode confiar por causa da cachaça. Pode sim, Nina. Pode sim. Mas essa aqui, essa aqui a gente não pode confiar porque é sangue ruim. Hum, é, hum, que nem a moléstia. Mas agora que a revolução foi por água abaixo, eu acho que melhor soltar ela não vale a pena ficar aprendendo. Pô, tá vendo, Teto? Eu tô soltando o meu amante. É esse aqui, tá vendo? Meu amante. O tal do amante que tu achava. Vai, vai, vai. Ei. Aconteceu alguma coisa em Jatobar, morreu alguém. Me diga de rosário. Olha, minha filha, aproveita que eu tô te soltando e fuga. Fuja, porque senão eu te amarro de novo, vai. Tu é uma maluca, bilolada. Tu e Juliana, tu não presta não. Agora eu vou me vingar de vocês, viu? Tu não perde por esperar suas quenquinhas de bosta. Quenquinhas de bosta, vai. Vai, tchau. É uma pedida. Quenquinhas de bosta, olha, Teto, olha, Teto, olha, Teto, tu viu? Tu viu? Eu soltei o meu amante. Eu soltei o meu amante, mas tu, tu não vai relar a mão em mim mais nenhuma vez, mais na tua vida, senão eu te capo. Eu te capo e depois eu te mato. Tu viu? Depois que eu paro de bebê, eu vou parar nunca. É só conflito, conflito, conflito. Menina. Gente, a gente tem que achar os cangueirinhos pra tua filha. Daqui a pouco o Zé Bedeu vai mandar pegar essa criança, agora mesmo que ele não vai esquecer o sacrifício. Ai, Juliana, minha Nossa Senhora, que eu ajudo pela minha mãe morta, que ninguém bota a mão na minha menina mais, não. Ai, ninguém vai tirar a minha menina dos meus braços mais, não. Zuzu, eu prometo que ninguém vai pegar tua criança. Eu prometo. Ai, Juliana, mas se Zé Bedeu quiser mesmo sacrificar a minha bichinha, vai ter que me sacrificar primeiro, que se ela tiver de morrer, eu morro antes. Me dá ela um pouquinho aqui. Ai, que ela é lindinha. Zuzu, você lembra que eu fiz uma proposta pra Zé Bedeu dizendo que eu dava umas informações sobre Tirana e que em troca ele não matava tua filha? Ai. Ah, pois então, nós ainda temos esse trunfo. Ele não falou nada, não. Tô achando que não concordou com a troca. Não, gente, Zuzu, você não lembra que ele disse que primeiro batizava tua filha e que depois conversava comigo? Ai, tu acha que ele vai querer conversar com tu? Ai, que ele ficou enfurecido, não foi? Vai querer conversar, não? Eu não sei, Zuzu, eu só sei o que eu tenho que convencer a Zé Bedeu que o mais importante pra ele é o que eu tenho pra contar do que ele matar tua filha. O que é que tu tem pra contar do mais importante do que o sacrifício? Depois eu conto, Zuzu. Agora nós temos que sair daqui o mais rápido possível. Temos que achar um esconderijo pra tua filha. No dia do sacrifício vai ter muito rebuliço. No dia do sacrifício me cerco de crucifício Se já me ponho a rezar No dia do sacrifício A menina eu vou matar Sua valenda! Eita! Tu não é o assessor, hein? Sou, sim, senhor. Tu não é o burro mestre? Ah, é burro. Não, não me corrija, não me corrija Bugó, burroco, corocó Que hoje eu não tô pra brincadeira Hoje eu tô com a gota serena, certo? Burro mestre, tu não é? Sim, senhor. Ah, pois então, se eu mandei chamar a voz-me-ser aqui Pro modo de fazer um trabalho sujo, não sabe? Quer dizer, eu podia ter usado a minha guarda de honra Ou qualquer cangaceiro Mas eu preferi escolher a voz-me-ser Que finge que tá dos dois lados Pro modo que assim vai ser melhor Porque aí a voz-me-ser escolhe logo um lado só Ou seja, o meu É claro, meu querido enviado Eu estou às suas ordens Certo Ah, pois então, se eu quero que a voz-me-ser Saia aí pela cidade E me traga os culpados De toda essa desgraceira que eu tô passando Nessa minha vida e nessa cidade, vá É E eu posso saber quem são? Ah, perfeitamente Ah, pois é a filha de Zuzu Aquele soldadinho macaco de nome André Aquele diabo da menina meia-vesga de nome de Janira E a minha noiva, a dama das etiquetas A tata Isadora Entendesse bem? Fez atenção É A criança André de Janira E Isadora E a minha noiva Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Obrigado.